A Covid, bem como outras doenças, que têm se instalado e deixado problemas na vida das pessoas, mesmo quando a fase mais crítica da doença termina, como por exemplo, desajustar todo o sistema de defesa e proteção das pessoas, como é o caso do diabetes, o diabetes faz isso também. A Covid abre uma porta, abre uma porta para fragilizar o sistema de defesa das pessoas, especialmente aquelas pessoas que ficam internadas por longa data, e essa porta aberta permite que doenças oportunistas, como o fungo da mucormicose, possam chegar, se instalar e causar mal, causar danos nas partes moles de nariz, dentro da boca, causar danos no cérebro, causar danos nos pulmões, fazer lesões, feridas, enfim. Mas para isso eu preciso estar muito debilitado, para isso eu preciso estar infectado pelo vírus, e o vírus ter feito com que eu precisasse ficar sob cuidados por um período muito longo. Eventualmente essas pessoas tenham tido até contato com o vírus antes mesmo de adoecer pela Covid, e ele está lá adormente, quietinho. A hora que a Covid desorganiza as suas defesas, o fungo encontra um caminho para começar a produzir a doença. É disso que se trata a mucormicose, a mucormicose, perdão, nesse exato momento. Não há motivo para pânico ou desespero da população em geral, nós estamos preparados para lidar com ela. Mas eu repito, você está vendo? Tudo faz parte de uma mesma sucessão de eventos que começa com eu ter me exposto a risco desnecessário, ao me contaminar pela Covid, ou então, eu me contaminei pela Covid e já tenho outras doenças, como comorbidades, como diabetes. E isso vai se somando e formando o cenário ideal para um fungo oportunista se instalar. A mucormicose não apareceu na humanidade agora. Ela já é uma doença conhecida, raramente se manifesta, mas agora nós estamos enfrentando um inimigo invisível que causa um sem número de desajustes na nossa saúde. E que eu repito, você sabe, é uma doença evitável. Eu não preciso adoecer pela Covid e logo não ter que enfrentar nenhuma das suas complicações. Eu não preciso adoecer pela Covid e logo não ter que enfrentar nenhuma das suas complicações.